Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Igor Oliveira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Sociedade, o PPGCS, da UFOPA. O meu orientador é o professor Rubens Elias, e eu estou aqui para apresentar para vocês o resumo da minha tese de mestrado, que se chama Corpos que se movimentam, um estudo antropológico do cenário musical e estético santareno a partir do protagonismo LGBTQIA+, o caso Ravi. Essa presente tese de mestrado vai se debruçar sobre a vivência do Ravi, um artista LGBTQIA+, santareno, que se auto-identifica como um sujeito queer, e se debruçar também sobre a construção da sua identidade enquanto sujeito e artista na cidade de Santarém, uma cidade do interior da Amazônia Paraense. O campo é focado nas performances do Ravi em espaços que são direcionados para o público LGBTQIA+. Os objetivos principais da tese de mestrado é analisar o contexto sociocultural em que esse artista está inserido, a construção da sua identidade enquanto negociação com a sociedade que o cerca e os impactos da sua produção artística na formação de novas identidades de sujeitos LGBT. Para essa tese eu trago duas hipóteses. A primeira é que a identidade transgressora, que se constrói coletivamente através das negociações sujeito-sociedade, de forma a produzir novas políticas de enfrentamento e transformação de identidades masculinas hegemônicas. A segunda hipótese é que as possibilidades abertas a partir dessas performances dos sujeitos LGBTQIA+, artistas que estão produzindo aqui no interior, elas tenham um impacto positivo na construção das novas identidades dos sujeitos que acompanham o trabalho desses artistas. A metodologia aplicada no desenvolvimento dessa tese, ela consiste basicamente um trabalho dos fazeres etnográficos da Peirano, que é o encontro entre a teoria e a prática vivida, quando a gente vai a campo e faz essa relação entre aquilo que a gente aprendeu em sala de aula com aquilo que a gente vive em campo. Além desses trabalhos etnográficos, que é a estrutura principal do desenvolvimento dessa pesquisa, eu realizei algumas entrevistas semi-estruturadas e ainda pretendo realizar mais. Alguns registros fotográficos produzidos por mim, nas performances do Javi, nesses espaços de socialização. E, além disso, eu também usei algumas imagens que estão no acervo pessoal do artista, disponibilizadas na sua página do Instagram e outras que o próprio artista cedeu para mim. Os materiais que estão sendo utilizados até o momento no desenvolvimento dessa pesquisa são o meu telefone pessoal para gravação e produção das imagens e dos áudios, da gravação das entrevistas, o clássico caderno de campo e um HD externo e além de armazenamento em nuvem para salvar esse material produzido de forma que ele não se perca ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Como é um projeto de mestrado, a duração dela prevista é de dois anos. Então, é sempre bom ter esses materiais para fazer um backup de segurança. Aqui fica o fim da minha apresentação e eu queria deixar o agradecimento primeiramente ao FOPA, pela oportunidade de estar ocupando a cadeira de mestrado junto ao IBGCS, mas, principalmente, a FAPESPA, que é quem fomenta a produção e a realização dessa pesquisa através da bolsa de mestrado. Muito obrigado a todos!